Eu acho que o governador já disse o que veio, fez um mandato que pelo menos agradou, tanto é verdade que as respostas nas urnas foram magníficas. É preciso organizar mais um pouquinho, as pessoas precisam se respeitar. Aliás, os homens foram feitos para se respeitar, independente de cor, classe, hierarquia. Mas eu acho que tem tudo para dar certo. É só a gente entender que o mandato não é do político, o mandato é do povo.